Um plano de modernização do Rio Grande do Sul, com 40 medidas para enfrentar a calamidade das finanças públicas e reestruturar o Estado, foi anunciado pelo governador José Ivo Sartori. Trago, é bem verdade, medidas duras, mas que desenha um novo Estado e um novo futuro com mais qualidade de vida, apoiado no empreendedorismo, na sustentabilidade e na justiça social. Um Estado mais moderno, que sirva às pessoas e promova o desenvolvimento e o momento de fazer essa modernização é agora. Sem recursos para pagar a folha dos servidores em dia e sem perspectivas para investir, o governo apresentou propostas concretas para reverter, a médio e longo prazo, a crise nas finanças do Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter um Estado, que ele não seja mínimo e nem máximo, mas um Estado necessário. E que seus organismos, que foram criados lá nos anos 60, 70, 80, que naquela época as funções que eles desenvolviam, suas vinculadas, eram necessárias. O mundo evoluiu, o Brasil evoluiu e com essa evolução o Estado ficou parado. Nós temos um Estado ainda da década de 70, portanto nós temos que evoluir e fazer com que o Estado tenha foco nas suas atividades essenciais, que é a segurança, saúde, educação e infraestrutura. As medidas que serão encaminhadas à Assembleia Legislativa podem ser conferidas no site novoestado.rs.gov.br. Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa O que é isso?